Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o que pode vir a ser finalmente o primeiro jogo da Tencent Games inspirado em Power World para mobile. Eu trouxe aqui para vocês a informação de que a Tencent Games estava trabalhando em trazer jogos inspirados em Power World para mobile e recentemente o jogo Aurora, o antigo Project Stars, que era um jogo focado em sobrevivência, chegou já para registro para o seu lançamento global na Play Store, porém com o nome modificado e com trailers totalmente reformulados, muito mais voltados para detalhes como Power World. Enfim, eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre essas mudanças e basicamente o que é o jogo Aurora agora que inclusive tem um novo nome, chama-se Aurora, uma jornada única e as mudanças e o que tudo indica que realmente nós teremos um Power World mobile com o nome Aurora chegando para mobile e eu vou explicar para vocês a partir de agora, beleza? Só deixa o like para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal, sem mais enrolação, bora de vídeo! É galera, vocês já estão vendo inclusive de fundo aí os novos trailers do Game Aurora, que realmente quem olha esses trailers aqui percebe claramente que tem muitos monstros, muitas criaturas, muitos detalhes que realmente chamam a atenção por se parecer com o Power World. E de uns dias para cá, essa notícia realmente veio ganhando ênfase muito maior e todos os veículos comentando justamente sobre essa mudança no game Aurora, que até então era um jogo de sobrevivência, com exploração espaciais, em descobrir novos biomas, sistema de crafting, montar base, enfim. E é um jogo que é bem complicado, esse jogo na verdade já está em desenvolvimento há muito tempo, mudou de nome, quase parou de... deixou de ter a continuidade no seu desenvolvimento, mudou para Aurora recentemente e ainda não foi lançado, enfim. Teve muitos problemas nesse jogo, mas até então ele seria um jogo de sobrevivência padrão, como nós já temos para mobile. E recentemente, inclusive, nós nem ouvíamos mais a TenCity Games falar sobre o jogo ou mencionar o seu desenvolvimento, mas nós sabíamos que ela tinha um dedo no desenvolvimento desse jogo aqui. Mais recentemente, o jogo realmente teve novos trailers aí, chegou um anúncio na Play Store totalmente modificado, e os novos trailers e as novas informações do jogo mostram que o jogo mudou muito, praticamente da água para o vinho. E aquele lance de sobrevivência apenas, exploração espacial e tudo mais, criar tua base e descobrir novos biomas, realmente ainda está presente em alguns detalhes, mas dá para perceber que o foco é muito maior nas mecânicas de captura de monstros, gerenciamento ali dos recursos básicos, as capturas de monstros, montarias e pets, as cores vibrantes, então mudou bastante. E todos os trailers novos e as informações mostram que realmente o Aurora, ele basicamente é a primeira versão de um jogo inspirado em Powered pela TenCity Games para mobile, já usando um IP que ela vem trabalhando para aplicar e ser praticamente o primeiro jogo que vai trazer essas mecânicas estilo Powered no mobile, e é isso que a gente vai ver quando o jogo chegar, quando ele ganhar um beta, enfim, eu vou inclusive mostrar aqui para vocês algumas informações lá do site de pré-registro e as informações já sobre o jogo e como o jogo mudou, tá galera? Vou mostrar um pouquinho mais a você. E percebam como aqui as imagens, as informações já mudam muito do que acostumávamos ver, né? No Aurora, no jogo de sobrevivência antigo, então vamos lá aqui galera. Participe de agricultura, de pesca, aventuras culinárias em planetas distantes, descubra espécies exóticas e prepare pratos deliciosos. Delicie com relaxamento de um aspa, mergulhando no rejuvenescimento cósmico. Então, até o ar do jogo é diferente, tá vendo? Ali tá mais o que ali, vamos ver que joguenta para, porque tá passando direto. Vamos ali, ó. Socializar através da música. Mergulhe em um mundo de ação ultra rápido e emocionante. Perceba que as imagens sempre tem muitas criaturas, tá galera? Vamos lá. À medida que seu animal de estimação evolui, suas habilidades também, ó. Esses companheiros cósmicos são mais do que apenas companheiros leais. Eles são seres dinâmicos, capazes de crescimento e transformação e expansão ilimitada do universo. Então, aqui já é um ponto bem forte, tá galera? Aqui fala também sobre a colaboração com outros jogadores, a forma em alianças com outros observadores estelares, reunindo recursos e conhecimento para construir maravilhas intertelares. Juntos vocês criarão um legado que abrange todo o cosmos, deixando uma marca, né? Aqui, desfrute de uma vida sem estresse. Aí volta o que a gente já passou ali. Então, galera, pra vocês verem que até as informações e as imagens, elas são bem diferentes. É o jogo que tá agora muito mais focado, justamente nesse lance de gerenciamento, em que você vai ter muito foco nas criaturas. E agora, basicamente, até os mapas, pelos trailers aqui, eles estão muito com mais cores, com essa pegada mais colorida, realmente muito inspirada em Power. Diversos tipos de criaturas diferentes, coisas que não eram do jogo há um tempo atrás, tá? O ênfase não era ter muitos tipos de criaturas, apenas criaturas ali dos planetas e tudo mais. Agora, realmente, o foco vai ser esse e, pelo que eu vi, teremos ajuda nos combates. E temos ali, ó, formas de criar locais pra chocar ovos de criaturas, aquele lance todo, né? Fazer cercadinhos com plantações, plantar coisas, colher, essas coisas que realmente tinha muito e tem no Power. Então, essa transformação no jogo Aurora, que agora, inclusive, tem esse novo nome que eu falei, ela, pelo menos ao meu conhecimento, é recente e as informações que começaram a vazar há pouquíssimo tempo realmente acabaram culminando e, quando eu fui ver novamente como estavam os jogos, os novos trailers e esse novo anúncio, deu pra perceber uma mudança incrível no jogo. E é lógico que, buscando informações, chegamos logo a esse consenso de que é o jogo, o primeiro jogo em que a Tencent Games vai trazer, né, esse lance de inspirações de Power dentro dos seus jogos. Inclusive, até mesmo recentemente, o criador mesmo da Pocket Pair, que é desenvolvedora de Power, ironizou um pouco até as imagens de anúncio do próprio Aurora, em relação à imagem ser muito semelhante às imagens usadas, né, pelo próprio desenvolvedor do Power original. Tamanho a semelhança que o Aurora... Aurora, uma jornada lúdica, agora esse é o nome. Então, a semelhança ficou tão grande, né, de uma hora pra outra, que até o desenvolvedor oficial do Power World realmente resolveu se pronunciar lá no Twitter e falar um pouco sobre isso. E é algo que vem acontecendo e sempre vai acontecer. Nós sabemos que os jogos mobile tentam sempre se inspirar, alguns copiam na cara de pau, outros não. ultimamente estava vindo o modo dos IPs, né, as empresas mobile conseguiam os IPs oficiais com as desenvolvedoras, mas aí eram grandes projetos, né, gastos muito grandes, acabou não vingando muito, eu acho. E acaba que, realmente, eles começam a voltar a fazer os jogos inspirados. E como eu já falei pra vocês também, a T-Cid Games anunciou que estaria fazendo jogos inspirados em Power World pra mobile, e o primeiro, e com uma mudança muito drástica, é o jogo de sobrevivência Aurória, que ainda tem elementos de sobrevivência, até porque o Power World, ele também tem sistema de craft, criação de recursos, equipamentos. Então, ele tem o sistema de sobrevivência também, a exploração de planetas, mas agora, com essa pegada aí, as criaturas, o gerenciamento dos teus recursos, né, você plantar, colher, praticamente uma fazendinha, né, vai estar dentro do Aurória também ali, não só aqueles elementos de sobrevivência padrão, mas com esse foco nas criaturas, nas montarias, novas, né, foco realmente em jogo parecido com Power World. Então, a ideia agora é uma Aurória Power World, esqueçam o sobrevivência em si, mas sim o novo Aurória, e praticamente o primeiro jogo inspirado em Power World pra mobile, e o da TenCity Games, tá chegando aí, o nome dele é Aurória, e inclusive tá aí pra registro na Play Store, beleza? Espero que vocês tenham curtido, vou deixar o link na descrição pra vocês, um abraço, fiquem...